Apresentador do Duca Mago e demitido do SBT, MC Daniel e Nego do Borel discutem na internet após comentários em páginas de fofoca. Após deixar o PSG, Leonel Messi aceita contrato impressionante para jogar no Inter Miami dos Estados Unidos. Papo Francisco é hospitalizado no Vaticano. Suspeito de envolvimento na execução de Pedrinho Matador, tem prisão temporária decretada em São Paulo. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana, hoje eu estou com o Lucas Cieca para as câmeras. E aí, Lucão, qual vai ser a meta de like para esse vídeo de hoje? E aí, Fabio e galera do YouTube? E aí, eu acho que uma meta boa é 15 milhões e 6 mil. 15 milhões e 6 mil aí vai ser a meta de hoje. E eu tenho certeza que essa não vai bater. Essa eu tenho absoluta certeza que vai bater. Queria recomendar para vocês o vídeo que saiu ontem sobre a Cracolócia. Também saiu aí os 5 absurdos do Putin. São vídeos que a gente repostou aí, certo? Então, vai lá dar uma conferida se você ainda não tinha visto. Dá uma força para nós, beleza? Hoje, então, começando a falar sobre o Dudu Camargo, que foi demitido do SBT e o motivo é bizarro. O apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT depois de 7 anos no canal. Ele comandou o programa chamado Primeiro Impacto por quase todo esse tempo, mas seu contrato foi encerrado com o canal na segunda-feira. A informação já foi confirmada pela emissora. O que se afirma é que o contrato dele iria até outubro, mas foi rescindido de maneira unilateral pela diretoria do canal. Então, eu vou explicar o que aconteceu. Basicamente, pessoal, é engraçado, não tem muito o que fazer, tá? Tem que falar assim. O Dudu teria passado por um mal-estar, certo? E aí, ele teria cagado no próprio camarim. Foi isso. Teria defecado ali no meio do camarim e tal, onde não era para fazer, fora do banheiro, fora da privada. E depois disso, ele teria se limpado com uma toalha que tinha lá. E aí, em vez de jogar a toalha no lixo ou alguma coisa do tipo, ele escondeu lá atrás de um micro-ondas. Então, assim... Absurdo, né, pô? É bem absurdo. Por quê? Porque ele fez isso, escondeu ali a toalha atrás do micro-ondas, saiu do camarim, foi para... foi fazer... sei lá o que ele foi fazer. E aí, chegou um outro apresentador que também usava o camarim depois dele. E falou, pô, alguém... alguém vandalizou o camarim, né? Tá tudo cagado, pá, um cheirão forte. E aí, foram ver as câmeras de segurança. E nas câmeras, eles viram que foi o Dudu. Que o Dudu tinha feito isso. Chamaram o Dudu, e ele não negou o que tinha feito. Ele falou que passou mal, que não conseguiu chegar no banheiro a tempo, pediu desculpa por não jogar a toalha fora, e falou que foi isso. Pô, é foda a situação, porque ela é engraçada. Então, tipo, é o suficiente para demitir o cara? Ele tinha que pedir desculpa para muita gente. Isso sim. Não, pedir desculpa... Pagar uma multa fodida. Pagar uma multa, mas demitir é foda, porque o cara passou mal, né, mano? Sete anos? Não, eu não sei se ele passou mal também. Como é que somente tem um louco que cagou lá? Não viu o vídeo? Se ele passou mal é foda. Eu acho que passou mal, não tem como. É, por que o Dudu, o Dudu, o camarim, quer fazer isso? É, só chegar e cagar dentro do estúdio. Cara, essa é uma notícia bizarra, velho. Na quarta posição, a gente vai falar sobre MC Daniel, que agora tem uma discussão aí pública com o negro do Borel. Tudo começou com o Léo Dias afirmando que o namoro de meu maio com o MC Daniel chegou ao fim. O colunista disse que os amigos do ex-casal garantiram que eles não estão bem e que, inclusive, encerraram o relacionamento. Hoje, no Instagram, um post de Léo Dias dizia que o Daniel já tinha curtido fotos de uma outra mulher. Então, nesse post, o negro do Borel comentou Que isso, Léo? Tá mais rápido que um foguete. Bom, então o negro do Borel fez ali um comentário que eu achei nada demais, né? Eu acho que ele tava falando Pô, tá cuidando da vida de todo mundo aí, né? Foi meio que isso, não foi? Eu acho que foi uma crítica. É, foi uma crítica, não foi nem tipo o apoio, né? Tá mais rápido que um foguete. Porque ele tava falando ali do Daniel um negócio e já tava falando depois Ó, já seguiu em frente, né? O Daniel, então, depois respondeu o negro do Borel falando o seguinte Essa notícia é mentira. Se fosse, fosse, seria verdade. Algo com agressão talarico bem à sua cara. Falando aí das polêmicas passadas que o negro do Borel já teve, né? Depois disso, o Daniel ainda apareceu ali nos stories ironizando o Léo Dias Falando que ele tava mentindo, que o público tinha que tomar cuidado com essas mentiras E também chegando a fazer alguns gestos que pareciam fazer relação com o uso de coca... Na terceira posição, a gente vai falar sobre o novo time do Messi Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol, terá um novo time Após dois anos no PSG, o argentino vai jogar agora no Inter Miami da MLS A Major League Soccer que é dos Estados Unidos A informação foi confirmada por várias fontes confiáveis da Europa e dos Estados Unidos E o anúncio oficial deve acontecer ao longo dessa quarta-feira Então, na hora que você estiver assistindo, pode ser que já tenha acontecido, inclusive, né? E vai lembrar que esse time, o Inter Miami, é um time recente Não é um time que tem tradição nem lá nos Estados Unidos Até porque o futebol dos Estados Unidos não tem tradição em lugar nenhum do mundo, né? Essa é a verdade, mas não é? É uma liga fraca Eu vou no Japão com o Messi? Não, né? Não Eu vou no Egito com o Sushi? Eu vou procurar brigadeiro lá na Itália? Também não Mas o macarrãozinho O macarrãozinho é bom? Bem, é bem Vamos nos Estados Unidos, vamos procurar o quê? É... basquetinho, né? Basquetinho é massa Pô, NBA Miami, né? Ó, Miami hit aí na final, ó Também Então, tipo, massa seria se eles pelo menos jogassem agora com a gente, né? Pra ter um jogo entre o Messi versus, por exemplo, o time do Corinthians, o time do Flamengo Aí ia ser massa Mas não vai rolar também Então, esse time aí é um time muito recente É um time de 2018 E começou a jogar em MLS só em 2020 Então, agora muito recentemente E ele pertence a um grupo de empresários Que são liderados pelo ex-jogador David Beckham Que já é famoso Que também jogou ali nos Estados Unidos Mas lembra que o Messi tinha propósito de um futebol da Arábia Saudita Pelo Al-Ilau E do Barcelona No Barcelona é tudo mais difícil Porque o clube agora tá com um monte de punições Por envolvimentos e polêmicas recentes E pra poder contratar alguém tem que ter dinheiro em conta, né? Não pode ter só crédito na banca Não pode pegar dinheiro emprestado com o banco Pra poder fazer isso ou aquilo Então, precisaria de alguma forma Limpar as dívidas que tem Porque hoje, basicamente, o Barcelona não teria nenhum real disponível Porque o que ele tem Já tá comprometido com dívidas do passado, né? Então, o Messi, entre a Arábia e os Estados Unidos Acabou escolhendo os Estados Unidos ali Onde tem um pouco menos de grana De salário é uma diferença brutal, né? Ele vai receber cerca de 60 milhões de euros ali Isso durante todo o ano, né? Então não é um salário tão alto Se você parar pra pensar Dentro da realidade da Arábia Saudita Que tá oferecendo aí cerca de 200, 300 milhões de dólares por ano, né? Pra ele E a proposta do Inter Miami envolveria ainda mais coisas Pra poder complementar esse valor E chegar perto do que era a proposta da Arábia, né? Uma porcentagem das ações da Apple Que, inclusive, é a única que transmite a MLS pro mundo todo, né? Só esse é o direito Então tem envolvimento com isso Uma receita de direitos da TV da MLS Que tem a ver com a Apple Porcentagem de ações da Adidas Que tem a ver também com o campeonato Uma série da Apple TV Sobre a seleção argentina no Qatar 2022 Olha só que leideira Negócios imobiliários em Miami Então ele vai ganhar ali ainda casas e tudo mais E ser acionista do Inter Miami Depois que se aposentar Ganhar uma parte do time No fim, somando tudo Ele ganharia, então, ali 300 milhões de euros por ano Sobe bastante, né? A estreia dele, inclusive, seria no dia 21 de julho Contra o Cruz Azul E tem um detalhe Antes do anúncio Cada ingresso tá custando 29 dólares Agora que vai ter o Messi Cada ingresso tá custando 329 dólares Meu amigo E é tipo assim Antes do Cruz Azul O ingresso é 29 A partir do Cruz Azul É esse preço, tá ligado? Na segunda posição A gente vai falar sobre o Papa Que agora foi hospitalizado O Papa Francisco de 86 anos Vai passar por uma cirurgia no intestino Na tarde dessa quarta-feira Em Roma De acordo com o Vaticano Em um comunicado O Papa ainda deve ficar internado Por alguns dias O Vaticano informou Que a operação foi necessária Para reparar uma laparocele Que é uma hernia Que às vezes se forma Sobre uma cicatriz Geralmente de uma cirurgia anterior Então o Papa Tá aí com um efeito colateral De uma cirurgia que ele já passou Que é uma espécie de hernia Em cima de uma cicatriz É um problema que dá Em pessoas que estão Em uma condição de extrema obesidade Ou então pessoas que realmente Já estão com uma idade muito avançada Que é o caso dele E isso interfere diretamente Nas viagens que ele tem marcado No início de agosto Ele deve ir para Portugal E no final de agosto Ele deve ir para Mongólia Só que com essa cirurgia Com o tempo de recuperação E com possíveis efeitos colaterais Como esse que ele está sofrendo agora Ele pode não comparecer Nesses locais E aí vem uma velha questão Até quando o Papa Vai poder Ocupar o cargo E se é preferível Manter o Papa Mesmo que seja só Simbolicamente Porque ele está vivo Manter ele ainda no cargo É melhor isso Só manter por manter Ou então substituí-lo Para uma outra pessoa Porque daí a gente teria Até um fato inédito A gente teria ali Três Papas vivos A gente já tem um antigo Papa Que está vivo ainda A gente tem o Papa atualmente A gente pode ter um próximo Papa Por conta dessas condições de saúde Do Papa Francisco hoje em dia Na primeira posição A gente vai falar sobre o suspeito De executar o Pedrinho Matador Que agora foi preso Pedro Rodrigues Filho O Pedrinho Matador Foi executado em março Em Mogi das Cruzes São Paulo Com 68 anos Agora a Polícia Civil de São Paulo Decretou a prisão temporária De um dos suspeitos De envolvimento No seu assassinato Mas por enquanto Não há detalhes Sobre esse suspeito ainda Então é o seguinte Um dos suspeitos De uma das linhas Foi pego e foi preso De uma forma preventiva Ou seja Para evitar fuga E outras coisas do tipo Uma das linhas de investigação Aponta que provavelmente Quem teria feito isso Seria um grupo Seria uma facção paulista De crime organizado Que cometia crimes Ali na região Que tinha uma boca de tráfico Por ali E que fazia essas vendas Inclusive na frente De algumas crianças E que ele poderia ter discutido Com esses caras Pedindo para que a venda parasse E por isso Teriam matado ele Essa é uma das suposições Uma outra suposição Bem óbvia É que por exemplo Ele está envolvido Na morte de muita gente Então tem muita gente Parente também De muita gente Que obviamente Não gosta dele Que não é muito fã dele Que poderia estar sujeito E estar voluntário A fazer isso Então assim Surgindo mais detalhes A gente vai trazendo Por aqui no canal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Da forma como eu te abordou o tema Se você curtiu Você vai deixar o seu like Se inscrever no canal E comentar pra gente Qual o tema Você quer por aqui Tamo junto Valeu a nós Tchau 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 Tchau